Obrigado. 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 Sim, sim. E aí, o agente não pode ser feito por 30 ou 60% do Estado, mas não pode ser feito por isso. E aí, o agente não pode ser feito por 30 ou 60% do Estado, mas não pode ser feito por isso. um eu sou eu sou eu 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 Então eu vou falar sobre isso, porque eu vou falar sobre isso. O que é que você conhece? Se inscreva no canal. O que você acha que é um problema? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. não. não, 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 não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não.